Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Polly, trazendo oportunidade e novidade pra vocês, direto de Goiânia, Goiás. Eu estou aqui no Mega Moda Park, na loja Charme de Costura, uma loja maravilhosa, super ampla, como vocês estão vendo. Estou aqui com a proprietária, Vitória. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, Polly. Prazer estar aqui com você. Ah, meu bem, obrigado. Prazer é nosso, que loja maravilhosa. Vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Gente, as peças são lindas. A loja é preço único, Brasil. Qualquer peça da loja... R$32,00. Gente, isso é uma loucura. Pode já começar apresentando a minha? Gente, eu já escolhi essa peça aqui, pra compor o meu look pra vocês. Olha que blusa maravilhosa. Eu amo peças chiques e confortáveis. E isso você tem, né, Vitória? Isso, bem elegante, peça sofisticada, de qualidade. Gente, exatamente. Eu amei esse detalhe aqui, amiga. Olha que luxo. Isso aqui é toda no gripeer. Super chique e elegante, tanto que eu já escolhi a minha, né? Temos também essa sua tababadeira, viu, Vitória? Amei! Você que tinha um modelo de ombro a ombro. Sim, puro luxo pra vocês. Manguinha mais comprida, botões todo encapado, tendência do Olastec. Qualquer uma dessas peças é apenas... R$32,00. Como que funciona pra comprar de vocês? Quantas peças é o atacado? Então, a gente envia a estima de 10 peças. A nossa forma de envio é pelo correio, transportadora, excursão. Os clientes que não têm nenhuma transportadora ou guia de confiança, a gente indica, tá? A gente indica uma de confiança que leva a sua mercadoria com toda a segurança até a sua casa. Isso mesmo. É isso aí. 10 pecinhas é o atacado. Vitória, me apresenta tudo, me mostra tudo. Tô curiosa pra saber dessas peças. É isso, vou começar por essa aqui. Ótimo. Que ela é o nosso carro-chefe da loja. Deixa eu te ajudar. Nossa, olha que linda, gente. Ai, amiga, que linda essa. É o nosso carro-chefe da loja, tá? Que linda. Essa aqui eu posso trazer mil peças por semana, que as mil peças vendem. Olha que coisa linda. Ela veste um tamanho 48, viu? Aham. As costas dela é na malha fria. Certo. E o nosso tecido que a gente trabalha é todo no musseline. Isso. Ó, gente, só olha isso aqui. Olha que coisa mais graciosa, super elegante, charmosa. Costura e acabamento impecável. Muito bem feito. Amei esse tecido aqui da frente. Essa aqui que é o musseline? Isso. Maravilhoso, né? É um toque. E a gente trabalha com estampas exclusivas, viu, pessoal? Ah. A gente manda fazer essas estampas. Certo. Você também tem uma estilista exclusiva pra marca, né? Tem uma estilista, modelista, aquela que faz. Não copia nenhum modelo de ninguém. Isso é legal. A gente que cria. Certo. A gente que cria tudo. Exatamente. Gente, agora deixa eu mostrar aqui a minha coisa mais linda. Lembrando que aqui, o legal dessa loja é a diversidade que tem. Muitas cores, né? Nós temos cores lisas, inclusive. Cores estampadas. Como que funciona a sua grade? Explica pra mim. Então, a gente trabalha com tamanho único das blusas. Porém, a gente tem modelos que vestem maior. Mas, igual essa daqui. Ela veste um GG, tá? Ela veste um tamanho 48 e ela também veste um tamanho 44. Mas, eu tenho outros modelos também que vestem menor. Tipo, a minha aqui, ó. Ela veste um 38 e ela veste tamanho até um 42. E qual a numeração que você veste? Vamos dar referência pras nossas amigas? Qual que é o seu tamanho? 38. O meu seria o 40, gente. Então, olha só. Perfeito. Ainda ficou larguinha. Isso. Veste um 42. Isso aqui veste 42, tranquilo, tá? Tranquilo. O que mais que a gente tem, Vitória? Porque tem tantas peças lindas, né, amiga? Tem, igual a sua, né? Pode. Deixa eu mostrar uma estampada. Gente, ó. Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês acreditam que eu fiquei em dúvida na hora de escolher? Sabe por que eu peguei essa daqui? Essa cor lisa? Porque aí eu fico neutra pra apresentar as estampas. Mas, eu confesso que eu fiquei em dúvida nessas peças. Tá linda, maravilhosa. Super elegante. Não parece peça de 32 reais. Você, nossa amiga sacoleira, nossa amiga logista, vai rentabilizar bastante. Só de gripe que tem aqui, amiga. Foi uma nota, né? Se você for calcular aí, o preço da logista está sensacional. Essa minha de manguinha, eu posso falar pra vocês com muita precisão que ela traz conforto. Eu gosto de peças confortáveis. Você que trabalha com o segmento cristão, moda evangélica, essas peças também cabem super no perfil, né? Eu tenho cliente mesmo que justamente vende só moda evangélica. Sim, porque são peças comportadas, românticas e elegantes. Paula, você viu o diferencial dessa? Essa aqui é a manguinha dela, é diferente. Olha aqui de parte, hein, gente? Coisa mais linda. E essa da sua é diferente. É, essa daqui já tem a manguinha semi-bufante. Detalhe, ela vem com gapir em toda extensão dela, até atrás. A minha da mesma forma. Gente, é muito linda. Dá pra ver aqui, não dá? Eu te preocupo em todos os detalhes. Ó, que coisa linda, gente. Todos os detalhes aqui pra vocês. Certo? Qualquer peça é 32, então fica fácil de falar, né, amiga? Aqui você vai encontrar também bermudinhas, como a que você tá vestindo. Na alfaiataria. Na alfaiataria, tá, gente? Olha que linda. As bermudinhas já tem tamanho, viu, gente? PMG. Certo. Tem modelinho que a gente trabalha até com GG. Certo. O que é que eu vou fazer? Como a gente separou ali, deixa eu pegar. É, pode pegar. Eu vou pegar pra vocês. Olha só, gente, a variedade que tem nessa loja é a mesma, não é, amiga, que você tá vestindo? A mesma que eu tô vestida. É a mesma, sensacional. Corte muito bem feito, costura, acabamento. Amei essa. Gente, que linda essa. Essa aqui até sai do tradicional, né, porque essas aqui a gente não vê com muita facilidade aí no mercado. Isso. Né, amiga? Essa aqui já sai totalmente do convencional. Está bem diferenciada. Muito diferenciada, super chique e elegante, viu? Maravilhosa. Olha aqui, gente. Ah, que linda. Aí, amiga, olha, eu vou te falar uma coisa. Aqui você não tem calça ainda, né? Calça ainda não, mas a gente tá vendo pra fazer. Eu acho que com esse acabamento, nós merecíamos ter uma lojista de calça dessa pegada aqui. Nossa, não, tá muito bem. Nossa, amiga, vai ser um sucesso. Chique demais. Olha aqui, gente, que linda. Essa é uma bermuda ciclista, tá? Sim. Tá usando bastante. Então, eu achei super interessante na proposta do Crepe Alfeataria, né? Sim. Linda, linda. Amei. Eu amo coisa assim, né, gente? Essa já é tradicional. É. Ela tem o bolso. Olha que coisa mais linda. E tem também com o detalhe aqui do cinto. Com o cintinho. Vai com o cinto. Qualquer peça, 32. Então, assim, fica fácil. Essas peças aqui, gente, é onde eu falo, né? Seria muito comum você encontrar em qualquer loja aqui da 44 com valor bem maior, né? Então, por isso que compensa, às vezes, você descobrir uma fonte no qual você compra de tudo, de um único lugar, né? E pode montar os conjuntinhos também. A gente tem a opção de montar. Certo. Porque as bermudinhas têm lisas, as blusas têm estampadas. A gente consegue montar os conjuntinhos. Está certo. Agora, pessoal, entra aqui nessa loja porque é grande, gente. Lembrando que um ponto de referência que eu vou dar aqui pra vocês é que fica de frente o elevador. Próximo aos elevadores, tá? Não tem erro. Certo. Nace 15 via A. Loja 362 de esquina, gente. Não tem erro. Nossa, é uma loja maravilhosa. Me conta, eu vou deixar você me conduzir aqui na sua loja. Tá, pode deixar. Tá. Então, vou começar por esse modelinho aqui. Ele tá muito lindo. E a gente tem a opção de liso e estampado, como você disse. Vou pegar três, tá? Isso. Vou pegar três. Porque a gente já é outra estampa. Sim. Porque aí eu pego uma de liso, uma poá e a nossa clássica, né? Que é sem estampas. O que que acontece? Aqui tem pra todos os estilos e gostos também. O nosso clássico poá, em várias cores pra vocês. Cada um mais linda que a outra. Olha a riqueza dessa peça. Gente, olha esse acabamento. Eu, vocês sabem que eu gosto muito de mostrar acabamento pra vocês. Então, foca aqui. É aquela costura maravilhosa. Você nem vê acabamento. Na ponto cadeia, tá? Não vai soltar essa costura. Sim. Por isso que é tão perfeito, viu, gente? O ponto cadeia é quando não mostra a costura. É um acabamento impecável. Três orientes aqui pra vocês. Nosso clássico, né? Do poá. Tá liso, porque tem que ter o liso, né? E temos aqui a de listra maravilhosa. Tá muito chique. Chique mesmo, viu? Gostei da loja. O preço tá ótimo. Não, e o legal, gente, é que você compra tudo num único lugar. Sabe? Tem muitas variedades, né, amiga? Agora eu tenho essa aqui também. Certo? Também de poá. Nossa, que linda essa aqui. Olha, também tem as variantes, né? Nossa, que linda. Gente, maravilhosa. Absurdamente linda essa peça. O tecido é impecável, né? Esse tecido aqui já seria qual? Esse também é o musseline. É o musseline? É o musseline acetinado, tá, gente? Então, assim, ele lembra muito um cedinha com gramatura bem, assim, mais grossa. Isso, mais grossa. Acima do cento... Você vê que ele é mais pesado. É, não, ele é pesado. Eu gosto, assim, esse estilo de roupa, você vê mais em loja cara, estilo boutique. Então, pode colocar aí, viu? Que você vai rentabilizar demais. Tudo muito elegante, muito bem feito. Olha o acabamento da peça. Impecável, né, amiga? Olha, e tem elastano, viu? As nossas peças, você pode pegar mesmo? Tem elastano. Ela é cortada no viés. É muito importante lembrar isso que é cortada no viés, porque é uma peça que ela veste melhor no corpo. É verdade. Sim, gente, tá lindo. Olhando pessoalmente, eu já tive uma boa referência de vocês, que eu fui gravar lá na Sara e me falaram assim, ó. O acabamento dela é impecável, Paula. Eu vim ver, gente, é mesmo. É muito lindo. É peça de qualidade mesmo. Certo. Olha aí. O que mais? Que maravilhosa. Ai, que linda. Nossa, gente, maravilhosa. Olha que peça. Ai, amei essa. Que linda. Nossa, olha isso aqui, gente. Um charme. Um luxo. Aquela estampa clássica, clean, elegante, sofisticada. É uma proposta diferenciada de blusas aí pra vocês, viu, amigas? E a preço único, né? Qualquer peça, 32, o preço fica muito bom. E o legal, sabe? Que aqui a gente pode formar o conjuntinho, né? Pode formar o conjuntinho. Sofisticado mais nessa pegada, não. Olha que lindo. Maravilhosas, né, amiga? Muitas opções. Amei os seus gripeers. É de qualidade, viu? Diferente. Olha aquele gripeer que... De qualquer... Não é, não. Ele é diferenciado, viu? É diferenciado. Mostra aqui de pertinho, só pra eles terem uma noção. Olha da qualidade dessa peça. Super rica, super sofisticada, real pra vocês. Deixa eu pegar esse outro aqui. Pode pegar, Paula. Olha esse outro aqui, de pertinho. O tanto que é lindo. Ó, muito perfeito. O que mais, amiga? Eu vi que você tem... Até agora a gente mostrou mais manguinha. Certo. Agora eu vou começar a mostrar... E eu vou colocar aqui, tá? Tá. Olha que coisa mais linda. Eu trouxe duas referências aqui pra vocês. A nossa modelo talita, é a nossa modelo plus aqui da loja, tá, gente? Ela veste 46, 48 e temos também uma outra referência no tamanho 38 pra vocês. As peças vestem impecavelmente bem. Inclusive, vocês podem me pegar também como referência. Vocês viram aí em corpos diferentes. E as peças vestem muito bem, né, gente? Lindas de qualidade, com preço único de 32 reais apenas no atacado. Atacado, somente 10 peças. Gente, olha que coisa mais rica, maravilhosa, chique, de qualidade. Amei todas elas. Amei as roupas. Amei essas bermudas lindas, shortinhos, né, maravilhosos. Essas blusas, como eu falei, tá perfeitas. Olha esse look. Olha que look lindo. Gente, essa blusa é a mesma que eu tô vestindo, tá? Olha a riqueza, a perfeição dessa peça. É aquilo que eu falei. Aqui você vai montar um look completo, com preço bem especial. Porque a loja é preço único pra vocês. Chique demais. Gente, mais uma peça maravilhosa aqui da loja. Amei esses looks. Cada um mais lindo que o outro. Eu tava até falando que eu amo isso aqui, ó. Amo brincar com as cores. Achei super elegante. Essa bermudinha linda por 32 é um presente pra vocês. Muito acessível. Aqui na região da 44, em qualquer outro lugar, você vai achar com preço muito maior, né? Bem mais alto. Compensa demais. Essa loja é incrível. Isso aqui é o que, amiga? Isso aqui é um linho? Esse aí já é um linho. 32? 32. Mesmo mais. Maravilha. Gente, olha isso aqui. Olha esse acabamento. Super tendência pra vocês. Lastec tá em alta. Super chique. Botão encapado. O acabamento dessa peça é surreal. Isso aqui tá diferente. Tá. Amei. É diferente. Essa daqui é de linho também? Essa aqui já é de... Não, essa já é um seline. Amei. É um seline também. De verdade. Achei chique. E só o 32, que é o melhor de tudo. É. Gostei dessa proposta também. Eu até falei pra você, né? Que eu não tinha visto ainda os nossos fornecedores com esse estilo de peça. Que tem uma aceitação boa. Essa daqui, ela já é numa malha mais fria, na viscolaicra. Isso, na viscolaicra. Linda. Gente, essa daqui, essa malha aqui, é uma malha que vocês vão ter pro resto da vida. Sim. Pro resto da vida. Não dá bolinha, tá? Não dá bolinha. É a viscolaicra boa, de qualidade, né? Muito boa. Ó, o legal é que aqui na loja é somente 10 peças. 10 peças para envio. Compra com facilidade. Amiga, eu acho que a gente não mostrou essas aqui, ó. Falta essas duas. É a ciganinha. Certo. Ombro a ombro. Aham. E pra finalizar aqui com vocês, a gente não olha por ordem de beleza, tá, gente? Porque, na minha opinião, eu achei essa daí uma das mais lindas. E a gente tá apresentando o final, né? Olha, essa aqui tá super chique. Pra quem curte aí uma pegada de manguinha mais curtinha. Lembra muito a proposta da blusinha que eu estou vestindo. Ó, é uma manga flare. Super elegante. Dá assim pra esconder o sutiã. Ou não. Ou você pode usar como ciganinha, né? É o legal dessa peça. Eu tenho uma outra aqui, que é uma manguinha 3 quartos. A flare também, né? Olha que coisa mais linda. Gente, perfeita. Só 32 reais. Só 32. E dá pra qualquer ocasião. Olha essa blusa. Chique demais, né? Tá linda. E aí, o que eu tenho agora? Eu tenho uma outra peça super elegante. É a mesma que ela, né? Está vestindo. A mesma, o mesmo modelo. Não, gente. Mudou também a estampa. Sim. E olha aqui. E também o botãozinho. Ah, mudou? Mudou. Ah, é verdade. É outro botão. Mas aí, o que ficou parecendo? Um conjunto. Isso. E não foi nem a ideia, não, né? A gente pegou aleatório. Aleatório. Aham, e ficou perfeito. Maravilhoso. Com shortinho. Sim. Ficaria lindo. Ficaria muito chique, né, gente? Quem quiser adquirir... Meninas, deixa eu pedir um favorzinho aí pra vocês, super especial, né? Com todo carinho do mundo. Capricha no like. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. Agora é com vocês. Eu vou facilitar agora a sua vida da seguinte forma. Eu deixei todo o contato durante toda a descrição do vídeo. Mas, no comentário, no primeiro comentário e na descrição, eu vou disponibilizar pra vocês um link de WhatsApp, de forma fácil, prática, segura totalmente, descomplicada. Clicou, vai ser direcionada pra equipe de vendas e vai fazer as suas comprinhas e receber em qualquer lugar do Brasil e mundo também. Através de transportadoras. Transportadora, correio. A gente indica um guia ou uma excursão da melhor forma possível. Isso. Como que funcionam os seus pagamentos? É via Pix, depósito, transferência. A gente trabalha com PicPay, cartão à distância. Então, qualquer forma de pagamento. Isso. E se vem até Goiânia e Goiás, deixo o meu convite pra vocês virem conhecer de perto, né? Uma loja incrível. Inclusive, eu sempre falo isso. Na região da 44, gente, as lojas são menorzinhas. E aqui não. Aqui tem uma loja bem ampla, aconchegante, pra você estar fazendo as suas comprinhas. Foi um prazer, tá, Vitória? Estar aqui com você. Foi tudo meu. Muito obrigada. Muito obrigada por assistir. Capricha no like. Me conta de onde que você tá me assistindo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.